Restaura, Senhor, o Teu tabernáculo E enche-nos da Tua glória Restaura primeiro e enche depois Porque não queremos Te perder jamais Porque não queremos Te perder jamais Porque não queremos Te perder Restaura as portas de Jerusalém, Senhor Restaura os nossos muros E a beleza da Tua santidade em nós Casa de Davi, casa de oração Lugar de comunhão com Deus Casa de Davi, casa de oração Lugar de comunhão com os santos Casa de Davi, casa de oração Testemunho pras nações Casa de Davi, casa de oração Lugar de comunhão com os montes Porque não queremos Te perder jamais Porque não queremos Te perder Restaura as portas de Jerusalém, Senhor Restaura as portas de Jerusalém, Senhor Restaura os nossos muros E a beleza da Tua santidade em nós Casa de Davi, casa de oração Lugar de comunhão com os santos Casa de Davi, casa de oração Testemunho pras nações Casa de Davi, casa de orações Casa de Davi, casa de orações Casa de Davi, casa de orações Casa de Davi, casa de oração Lugar de comunhão com os santos Casa de Davi, casa de oração Testemunho pras nações Casa de Davi, casa de orações Casa de Davi, casa de orações Casa de Davi, casa de oração Lugar de comunhão com os santos Amém